Oi gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje é... Eu vou mostrar meu material escolar 2023 e vou organizar eles com vocês. Então, se você quer ver, se você quer assistir, vem comigo! Bom, gente, olha, eu não contei muita coisa, porque sobrou muita coisa do meu material escolar 2022, porém eu vou mostrar tudo o que sobrou e o que eu vou levar. Ah, quer dizer, tudo o que sobrou e tudo o que eu comprei, como se fosse tudo... Tipo, eu vou mostrar tudo o que eu vou levar pra escola, independente se eu comprei ou o que eu não comprei, tá bom? Vamos começar com os estojos que eu planejo... Eu não comprei nenhum estojo e nenhuma mochila nova, gente, porque a minha mochila que eu usei o ano passado, eu comprei no meio do ano, então, tipo assim, não comprei se comprar uma nova agora. Talvez no meio do ano desse ano eu compre outra e os estojos eu nunca compro novo. Então, na verdade, o ano passado eu comprei. Mas eu não sei quais que eu vou usar, eu vou ir organizando aqui junto com vocês, mas eu vou mostrar todos os estojos que eu tô pensando em usar e que eu tenho. Bom, vamos lá. Tem esse estojo aqui que eu acho lindo, perfeito, maravilhoso. Eu comprei na Goalcase, onde vem de capítulo, gente. Levem aqui que eu tô me vacina hoje. Comprei na Goalcase, tipo, eu comprei ele quando eu tava no quinto ano, só que eu só usei no quinto ano, literalmente, porque ele é muito grande, tipo... Ele até fica meio chato de usar, porque, tipo, aqui, sabe, tem esses negócios, tem muito negocinho aí que tá meio difícil de usar. Mas talvez eu use esse ano, tem, ó, personalidade no nome de Jussaline. E ele é perfeito, gente, é um dos meus preferidos. E esse estojinho aqui, ó, gente, ele tá até cheio, porque já tá tudo aqui que eu vou usar. Porque aqui é a minha necessária. Então, eu já coloquei tudo que eu vou usar. Ele tá meio difícil de fechar, mas eu optei por um pequenininho que, tipo, é meio necessário de coisinhas que eu levo pra escola de necessário. Então, eu nem vou mostrar, mas aqui já tá definido. É um estojinho, tipo, bem da Lice dos Coisas Maravilhas, mas é só pra... Eu usava esse daqui antes, sabe? Peraí, porque ele tá do lado contrário, porque eu lavei. Lavei todos os estojos no estilo. Eu usava esse daqui, ó. Só que esse é meio grandinho, sabe? Aí eu optei por um menor, que coube tudo. E também tem esse estojo, gente, que eu tô pensando em não usar esse ano. Já passou, esse eu sou uma feijola, sabe? Não sei. Vou tentar não usar. E esse estojo que eu comprei o ano passado na Shein. E, gente, eu fiz a maior besteira da minha vida. Eu escrevi aqui de lápis e eu lavei e não saiu. Mas isso não vai me impedir de usar, não. Ele é lindo. Eu usei o ano passado. E, tipo, ele cabe bastante coisa, tá vendo? Muita coisa. Mas eu não sei ainda quais que eu vou usar. E também tem esse aqui. Ele é bom pra colocar marcatistas. Isso ele é bom. Mas, enfim. Essas são as minhas opções de estojo que eu vou escolher hoje com vocês. Quais que eu vou usar. E minha mochila é da Nike. Eu comprei. Tipo, ela tá linda, novinha. Eu lavei. Aqui tava tudo sujo. Eu lavei, gente. Ela fica novinha, novinha, novinha. Então, não tem por que eu comprar outra. Ela é espaçosa. Entendeu? Então, é isso. Essa mochila eu já tenho certeza que eu vou usar. Agora, eu já mostrei os estojos e as mochilas. A mochila eu vou mostrar os cadernos que eu comprei pra usar este ano. Vamos começar com o que não é da Miley, mas é que eu comprei. Que eu acho que eu não achei da Miley nem do Mickey. Mas esse é o mais clássico que eu não uso tanto. Que é o de artes. Ó. Ele tá escrito No Planes. It's my plan. Ele é lindo. Achei ele lindo. Vou mostrar como que é dentro, ó. Abre aqui já. Gente, eu adorei esse rose gold que tem aqui. Sabe? Que lindo. Ó. Ó. Ele é meu irmãozinho, ó. Assim, folha branca, pedrazinho mesmo. Fazer trabalho de artes, essas coisas. E eu comprei só dois cadernos de dez matérias. Comprei esse da Miley, gente. Ele é lindo. Eu sou apaixonada. Muito lindo, né? Depois eu vou mostrar detalhados os caderninhos que eu vou pegar na minha mão. É um monstro, tá? Mas, ó. Um spoiler. Lindo. E, gente, esse foi meu preferido. Real de todos. Olha, ele é rose gold aqui do lado, igual o outro. Olha que perfeição. Gente, eu tô apaixonada. E dentro... Ele é a coisa mais rinda. Eu vou mostrar pra vocês dentro. Ó, gente. Primeiro esse, mais de pertinho, ó. No Planets is My Plan. E de desenho, né? Ó. Tem várias cores aqui. Aí você abre. Aqui é rose gold, ó. E tem isso aqui bonitinho pra você escrever, fazer tudo. E é um caderno de folha branca normal. Esse é o mais normal. E esse da Miley, gente, ó. Love Miley. E tem o desenho da Miley em coração. Que lindo. E ele aqui é preto, tá? É o único preto que eu comprei. Gente, I love you. Olha que lindo, gente. Sou apaixonada. Olha os vários lacinhos. E o... Aqui, ó. Mini mouse. E os adesivos que eu nunca uso. E aqui pra escrever as coisas. E, gente. Que isso? Eu não tinha visto isso. Que lindo. Ai, gente. Adorei. E, ó. O caderninho é assim, normal. Com... Pra você escrever. Colocar, tipo, um pontinho aqui. Qual o dia da semana é? Segundo, três, quatro, sete. O dia. E aqui embaixo tem só o detalhezinho do Mini Mouse. E a marca. Lindo. Esse é o meu preferido de todos. Os detalhes são roxos da Mini. Pode ser do Mickey também, né? E, ó. Rose gold. E, gente. É lindo. O meu rosto, meu corpo é feio. É da Nelly Lice. Esse caderninho, tipo, é mais adolescente, sabe? Mas... Sem muito bichinho. Ó. Os adesivos até são mais... Por neutros. E, gente. O que eu tô mais apaixonada nesse caderno é esses detalhes, sabe? Rose gold. E, gente. Olha essa folha. Olha isso. Olha essa folha. É muito lindo aqui, ó. É. Na verdade, o caderninho é do Mickey. Mas, ó. Ele é muito lindo. Eu adorei. A, tipo, a folha é meio amarelinha, sabe? É diferente. Ai, gente. Eu esqueci de falar pra vocês. Esse ano eu vou pro nono ano. Sim. Último ano. Tipo, na escola. No ensino fundamental. Depois é ensino médio. Ano que vem. Mas, vamos lá. Vamos começar com as canetinhas. E lápis de cor. Bom, gente. Eu não comprei. Real. Não comprei. E não vou lugar do ano passado. Porque os anos passados são podres. Mas, eu... Meu pai ganhou. Do trabalho dele. E aí, eu vou usar essas mesmas. Tipo, porque não usa, né? Porque não usa, né? Só usa na aula de arte. Tipo, eu tenho muita pouca aula de arte. Muito pouco. Então, eu optei por não gastar dinheiro com isso. Tem essas canetinhas. Tipo, até que é bastante canetinhas, ó. Bastante. Eu vou colocar aqui na minha cama pra mostrar direitinho. Mas, sim. Essas são as canetinhas. Não são vai e vem. Eu gosto muito da vai e vem. Porém, eu vou levar essa mesmo, gente. Porque eu até tenho vai e vem. Mas, eu vou deixar aqui em casa. Pra fazer trabalho aqui em casa. E esses são os lápis de cor. Esse também tem bastante. Ó, tem bastantinho. O essencial, né? Vou mostrar aqui. Gente, vamos pros post-its agora. Porque eu não... Na verdade, eu comprei esse ano. Comprei bastante. Bastante, não. Eu tenho esse daqui que eu comprei. Ele é amarelinho, assim. Mais básico. Mais pra fazer anotação, assim. Na apostila. Essas coisas. Mais basiquinho. Tipo, básico. Esse daqui, gente. Que eu uso muito. E não só na escola. Na escola eu não uso tanto. Mas eu uso mais pra fazer textos. Marcar textos, assim. Da... Eu uso mais quando eu vou gravar. Porque eu uso ele quando eu vou gravar. Eu coloco as minhas cenas. Mas eu comprei no material escolar. E também comprei esse post-it que eu vou usar bastante na escola. Porque, tipo, tá vendo? Tem quatro. É igual esse daqui, ó. Só que... Tá junto. Tão juntos. A rosa, a laranja, a azul e um verde meio amarelo. E eu adorei. Eu não comprei aquele gigantesco. Porque eu acho que não tem necessidade de... Não tem muito o que escrever naquilo, né? Se eu for escrever bastante, é só escrever em papel mesmo. Uma coisa que eu tenho desde o quinto ano. Que é meu Atlas. Que eu sempre levo esse. Tem até os... Às vezes eu uso o cúmplice de um resgate. Mas eu não tiro, não. Porque... Ai, gente. Eu vou levar esse. Eu não fico comprando todo ano. Até porque ele tá... Tá bom. Tá meio estragadinho aqui as pontinhas. Mas dá pra usar ainda, viu? Isso. Tem que ter no meu material escolar. E não é coisa de material escolar. Mas eu sempre levo na mochila. Um, tipo, no bolso da mochila. Um no bolso do estojo. Ó. Coisinhas da Boticário. Creme. E... Eu tenho um hidratante e um gel. É... Como é que fala? Como é que fala? Álcool em gel. É isso. Que eu sempre levo. Todo ano não pode faltar. Gente. Fazia tempo que eu não atualizava isso aqui. Que eu vou mostrar pra vocês. Régua. Fazia tempo. Porque, tipo, régua é uma coisa que eu não estrago. Eu coloco na minha pasta e deixo. Ó. Eu até tenho essa daqui que não tá nada estragada. Só, tipo, tá saindo glitterzinho, ó. Mas eu vou continuar levando essa régua. Não sei se eu vou levar essa. Mas eu atualizei, ó. Eu comprei essa régua aqui. Tem um pacotinho de todos que eu preciso. Tá vendo? E isso daqui eu uso bastante. Eu até tenho alguns, mas são tudo quebrados. Então, eu atualizei minhas réguas. Mas talvez eu ainda continue usando essa. Que eu amo essa. Mas, ó. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Mas... Eu adorei, gente. É rosinha. Tinha rosa e azul. Eu queria que tivesse roxo, mas eu não achei. Mas eu gosto de rosa também. Então, tudo bem. Ó. Régua normal. 60... Não. 60... 30 centímetros. Compasso. Não. Transferidor. Eu não sei o nome disso. E nem disso. Mas, enfim. Atualizei. Isso que é compasso, gente. Calculadora, gente. Porque essa calculadora eu uso faz tempo. Mas ela não quebra, não salga. E, gente. Eu atualizei só os negocinhos que eu gosto de pôr. Porque ela é horrorosa, sem nada. Ela é horrorosa. Mas com isso ela também ficou meio feinha, né? Porque é o que fiz. Mas vai ser isso mesmo, gente. Eu já tenho essa calculadora. Estou mostrando as coisas que eu já tenho agora. Já tinha esse pacotinho aqui, ó. Ele tá até um pouco vaziozinho. Mas dá pra usar ainda. E meu... Quase que eu quero. Meu... Estou esquecendo o nome de tudo hoje. E o grampeador. Uma coisa essencial. Tasta. Essa pasta, ó. Ela... Eu tinha um negócio ano passado. Só que era azul. Ó. Ela abre aqui direitinho. Coisa aqui dentro. Enfim, né? Pra colocar trabalho que não pode amassar. Rebo. Essas coisas. Ah, e também eu vou colocar aqui dentro dessa pasta. Que eu não uso muito. Mas eu sempre levo. É um pincel. Porque eu já tenho faz tempo. E tipo, ele ainda tá... As faridinhas dele tão boas. Então, vou continuar usando ele. Cola, gente. Essa cola eu tenho. Essas duas colas eu já tinha. Mas como eu não usei muito o ano passado. Ainda tão cheias. Então, não comprei esse ano, né? Porque... E esse corretivo eu comprei. Ó, o corretivo. E tipo, eu gosto de usar eles, mas em detalhes de fazer trabalho mesmo. Não uso ele quando eu erro. Porque... Ele demora pra secar. Não demora, mas vocês entenderam. Minhas canetas estabilas. Gente, ó. Eu tenho rosa. Rosinha mais claro. Roxo. E light. E preta. Gente, isso aqui não é barato. Então, não dá pra ficar comprando tudo. Eu queria comprar todas, mas... Ai, gente. É caro. É um negocinho de R$7. Aí, eu só comprei essas cores que eu mais gosto mesmo. Aí, talvez eu compre mais ao decorrer do ano. Mas, em especial, a preta. Eu tenho mais umas duas aqui em casa. Só que estão guardadas. Porque... É de reserva. Porque a preta é a que eu mais uso. Pra lapiseira. Ó, lapiseira. Essa daqui, normalzinha. Com as coisas quebrando tudo. Ah, ela não é normal. Gente, ela aperta aqui, ó. Pra sair o... Grafite. Aí, eu comprei grafite. E a lapiseira. Ela aperta aqui do ladinho, ó. E a borracha. Duas canetas. Uma preta e uma azul. Mas, talvez... Dixon latino. Mas, talvez, essa eu deixo em casa. Sabe? Mas, de reserva. Porque eu comprei outras novas. Fita. Eu tenho um conjunto dessa fita. Só que são, tipo... Acho que são seis. Eu não vou levar todas. Eu comprei na semana passado. Não vou levar todas, gente. Nossa, a junta é muito espaço. Tipo, perde muito espaço. Eu vou levar só uma decorativa mesmo, ó. Só uma bonitinha. E essa caneta. Linda. Gente, ela é a caneta mais linda que eu já vi nessa vida. Ó. Ela é linda, 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 linda. Deixa eu... Olha isso. Ela é muito linda. Ela é a caneta permanente ainda. Assim, muito linda. Gente, pensam o que acabou? Ainda não. E ainda vou organizar com vocês, viu? Comprei esse kit de lápis. Quando eu for organizar, eu vou mostrar melhor pra vocês, tá bom? Mas eu comprei esse kit de lápis, ó. Da Fábrica Stel. Porque, pra mim, da Fábrica Stel é o melhor que tem. Aí, ó. Eles são metálicos. São bonitinhos. Lápis nunca é demais, né? Comprei esse kit de canetas também, ó. As canetas todas que eu preciso. Que é azul, vermelha, verde e preta. E esse kit de conserto que eu vou levar pra escola. Comprei borracha. Essa borracha eu comprei a gigantesca, tá vendo? A gigantesca. Mas é porque ela dura o ano todo, praticamente. Praticamente não. Ela dura o ano todo, porque ela é muito grande. Na verdade, eu acho que dura. Eu espero. E um corretivo. O corretivo é em fita. Ele é meio oval. Ó, tá vendo? Ele é lindo. Primeira vez que eu vou usar esse marca de corretivo. Antes eu usava, eu não sei o nome, mas era menorzinho, sabe? Mas tudo bem. Comprei esse. Tesoura, gente. Porque a minha tesoura antiga tá muito velhinha, sabe? Muito velhinha, caiu nos pedaços. Daí eu comprei uma nova. Normalzinha. Rosa. Normal. Normal, normal. Um apontador, que eu também comprei um novo, que tá todos quebrados meus. Comprei um, tipo... Esse é o mais antiguinho, mas é o melhor pra mim. Ele é de glitter. Estamos finalizando os materiais, gente. Comprei essas duas canetas, ó. Da Faber-Castell. É Fine Pan. E, tipo, a pontinha dela, elas parecem marca-texto, sabe? Mas não, ó. É tipo estabilo. Eu comprei uma verde água e uma preta. É, tipo, praticamente estabilo. Não muda nada. Só que é mais grossinha, né? E é de outra marca, ó. E também comprei uma... Gente, eu comprei várias canetas pretas, assim, de conta fina. Mas essa é mais canetinha, ó. Mas é muito boa pra fazer título. Essas coisas, ela é da Bic. E, por último, mas não menos importante... Canetas coloridas em pastel, sabe? Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Espera aí. Ó. Depois eu testo todas com vocês quando eu for colocar no meu material escolar. No meu estojo. Gente, esses foram meus materiais, mas agora eu vou... Não, 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 não.